e fala galera ligada no canal point games aqui quem fala é o kennedy trazendo para vocês mais um vídeo para o canal e vamos dar continuidade aqui a nossa eurocopa e vamos jogar em inglaterra e croácia é o quarto jogo da eurocopa né e da que faz parte da primeira rodada ainda né vamos lá vou dar uma olhada aqui nos uniformes eu vou enfrentar inglaterra vou dar uma olhada no uniforme da inglaterra aqui é o tradicional aquele ali né e agora o uniforme da ucrânia esse aqui é o tradicional só que eu vou ter que jogar com esse aqui e esse uniforme é bonitão em bom vamos dar uma olhada aqui na formação como eu disse a vocês nos vídeos anteriores enquanto eu tiver jogando a primeira vez com cada time aqui vai sempre aparecer aquela tela lá e depois só depois não aparece mais isso aqui essas coisas aí é onde eu tava jogando um campeonato encontra um outro time se eu não me fazer uma excelente ideia de trocar a tática esse aqui eu vou começar o primeiro jogo da maneira que tá aqui começar com a formação dessa desse jeito aqui aí depois eu se for necessário no segundo tempo eu troco é 83 um cara melhor do que esse aqui e agora um de 76 e aí tem aquele ali que ele é melhor do que esse é mas vamos ver qual o pezinho que ele usa pé direito isso aí isso aqui também o pé direito é certo deixa eu ver como é que fica é que fica a esquerda e por enquanto vai ficar esse aqui mesmo esse deixou o segundo tempo beleza é a galita ok o goleiro tá ok o lateral direito que lateral esquerdo também dois meses ligação esse cara que tem de bom a esse aqui defende melhor jogar com ele né com esse cara aqui e esse aqui bem que ele poderia jogar de meia é isso aqui mexe aqui né a mentalidade do time tá às vezes no ataque às vezes na defesa né substituição flexível para um mexer aqui o louco cara olha o time negatece é louco é pressão o tempo todo agora nem tinha visto vai ser pressão o tempo todinho o tempo todinho as funções avançadas vamos lá ver falso ala falso ala pode ser eu vou colocar um tic tac nem vou colocar na defesa recuada ok invadir a área né colocar invadir a área que eu tô morrendo de medo aqueles três atacantes ali e vambora para o jogo vamos embora jogar vamos ver o time entrando no campo aí tocando o hino mostrando aquela toda bela apresentação que tá tendo em todas as partidas aqui né vamos assistir e mais duas seleções entram em campo para fazer sua estreia neste torneio comemorativo muito especial com partidas acontecendo em diversos países é um certame que sem dúvida dá para a gente chamar de continental equipes de países de toda a europa estão participando como a gente sabe esses jogadores muitas vezes jogam em equipes rivais às vezes na mesma liga às vezes em países totalmente diferentes mas quando se trata de defender a bandeira todo mundo se junta num só grupo e coloca todas as rivalidades de lado para você que está em casa pode se preparar porque vai ter muita emoção e muita bola rolando até a gente saber quem será campeão o estádio com muita tradição qualquer jogo aqui vira uma atração e emocionante em execução do hino agora nós vamos ouvir o outro e aí Vai começar a primeira página do primeiro capítulo deste torneio comemorativo especialíssimo, a Euro 2020. Milton é um grande torneio. Não precisa nem conhecer de futebol como eu, né? Não é que eu conheço, é que eu desconheço. Vai dizer que vai ser um evento espetacular, grandes jogos, grandes equipes, grandes jogadores. E até agora, por ser um torneio descentralizado, mais gente vai ter mais acesso à emoção que assistiram a uma partida do Europa. Começam as emoções deste jogo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E eu vou logo recuar meu time aqui pra trás. Arnoud. Tentar arrancar um empatezinho aqui não é ruim, não. Esqueci de mostrar, galera, que nível de dificuldade. Deixa pro final de vídeo eu mostro. Tá no nível estrela, se eu não me engano. Sei que tem muitos de vocês que jogam no Lenda, mas... Eu jogo no estrela, tô começando agora. Barclay. Jogo no estrela, tô tomando um trabalho. Imagina se eu jogar no... Modric. Perisic. E a bola chegou nele. Recebeu a bola. A metida de bola pra frente. Passou pela defesa, tem tudo pra finalizar. Apitou ali o juiz, falta marcada. Pode encostar nos caras. Esses meninos da Croácia aí não dá pra enxergar de longe não, né? Pra mim a camisa tá toda preta ali. Os caras poderiam ter colocado esse menino de branco, né? Pelo amor. Pelo amor, hein, mano? Sozinho no ataque não vai dar pra fazer muita coisa não, hein? Toda vez que pega a bola tem uns quatro em cima. Pelo amor. Bressalico. E a defesa afasta o perigo. Meteu o bico nela o goleiro. O juiz acaba dando uma falta. Concordo com você. Não foi nada. Não foi nada. O juiz fica vendo essas faltas aí. Nesistentes. Modric. Toque pelo alto. Tirou dali e acabou com a pressão. Nenhum dos times tomou a iniciativa ainda. A metida de bola. Modric. Abriu o jogo na frente. Olha o drible. Aí não. Vem a batida. Chutinho. Não vai lá. Chutinho de defesa no goleiro. Ele mandou bem pro gol. A questão é que o goleiro tava melhor do que ele no lance. E o time consegue conter o avanço do adversário. Olha só, Milton. Como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauri. Qual a ideia por trás disso? Milton é básica. Jogar exatamente as costas. Atrás dos laterais. abrindo o jogo e criando opção pra turma de frente. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Arnold. Sterling. Pra mim a falta foi bem clara. Cartão amarelo. Chegou. Eu não sei jogar futebol nessa técnica. Não sabe como eu. Sabe que tinha que fazer a falta ali. Porque ou você faz isso com o último recurso. Ou vai pegar a bola lá dentro da própria rede. Que falta foi essa aí? Pra amarelo ainda. Mandou a bomba direto. Defendeu o goleiro. Linda defesa. O chute foi ótimo. E a defesa foi melhor ainda. Todo mundo trabalhou muito bem a bola. Bola enfiada entre a marcação. E lá vem o cruzamento. Metida de bola ali pro companheiro. Aí não vai, né? Tentou mais um drible e acabou sem a bola. E a defesa levou a melhor na jogada. Modric. Sterling. Arnold. Anderson. Arnold. Marquinhos. 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 Barclay. Mandou a bola ali pela esquerda. Acabou com a festa do ataque. Perisic. Perisic. Modric. Ganhou por cima de cabeça. Nossa, muito travessão. Chegou a bola certa. Asa, Luz. Asa, Luz. Esperando o primeiro gol. Bressalico. Procurou alguém ali na frente. É, a Croácia dando trabalho pra Inglaterra aí, ó. Versão. Basalich. Lançamento por entre a defesa. Olha lá. Subiu e meteu a cabeça na bola. Gol, galera. Contei aqui a jogada. É, ótimo. Para o vestiário. Tendo feito um gol no finalzinho do primeiro tempo. Perisic. Estava atento ali pra pegar o rebote do goleiro. Na vida precisa ter sorte. Como aconteceu? A bola foi reboteada pra ele. Tinha como errar. Tinha como errada. Tinha como errada. A Croácia mexeu no placar, 1 a 0. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Henderson. O time pressionou nos últimos minutos e abriu o placar. Krozovic. Felicite. Partiu para frente pela ponta esquerda. Bola enfiada pelo meio da defesa. Vai, pega. Opa. É, não estou sem pressão não, hein? Fiz o gol. Parece que estou aprendendo a jogar. Para ver a posta de bola foi mais, chute no gol foi mais, passes foi mais, tudo melhor ali. Vamos dar uma olhadinha. Não, o cara está com a amarela ali. E eu vou ter que continuar dessa forma aqui, porque o time que está ganhando não se mexe, né? Bora para o jogo. Começa o segundo tempo. Até agora só um gol no jogo, mas isto basta para a vitória. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. A posição é boa. O goleirão mandou lá para a frente. Faz ali. O lanço está parado. Ah, eu vou dar uns impedimentos aí que eu vou falar para você, viu? Eu não peguei a bola não, juizão. Segue o... Bom, está certo. Se eu tomasse a bola ali, ia levar vantagem, né? É. Estou reclamando demais. Realmente, a marcação foi acertada. Vamos lá. Já está fazendo besteira aí já. Quase está no gol. Mas na hora da conclusão, o goleirão só acabou e acabou distribuindo uma grande chance. Meteu um bico nela. Lá para a frente. Bressalico saiu de trás para tentar resolver. Olha ela lá. Vem vindo para o meio da área. Sterling. Inverteu o jogo lá para o outro lado. Anderson. Sterling. A metida de bola. Que disposição, hein? E o time retoma a posse de bola rapidinho. Regou para o goleiro. Que isso, né? Vem o passe. E a defesa afasta a bola. Pasa ali. Chegou por baixo para tentar roubar a bola. Olha lá. Ele chegou no carrinho. Dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta. Prozovic. E o time perde a bola no ataque. Sterling. Chegou. Chegou. Está louco, irmão. A bola não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. É, Hurricane. Que susto que eu tomei agora. Partiu para frente, pela ponta direita. Tentou o passe. Mandou, chutou. Ah, não pode perder esses gols. Não pode perder esses gols. Está louco, irmão. O primeiro ponto no meu gol. Petkovic. Vamos recuar. Vamos ficar aí atrás esperando a galerinha. Chegouzinho. A virada de jogo. Arnold. Sterling. É lateral. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. É, alguns jogadores são substituídos. Aí tem essa pressurinha aqui. Não sei qual o motivo. Acho que não precisa... Olha o cruzamento. O juiz está marcando a palha. Ah, está de brincadeira. Será que ele vai levar cartão? Não, não. O juiz prefere não mostrar o amarelo. Olha, que falta foi essa. Que falta foi essa. E ele consegue afastar a pressão. E ele consegue afastar a pressão. Meteu a bola ali na ponta. Driblou. Boa jogada. Cruzamento. Ele chegou por ali para limpar o lance. Como diria o grande e modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira. Nesse caso, fui eu mesmo que falei isso. Tá certo, Mauro. Tem que partir para cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Eu nunca falei isso, Milton Leite. Mas, desta vez, eu acompanho o relator. Pericite. Lançamento por entre a defesa. Chegou de cabeça. Olha, só faltou fazer o gol. Ia ser... Ia ser lindo. A bola estava na direita. Muitas trocas de passes. Virou tudo para a esquerda. Com algumas trocas de passes também. Cruzamento na medida. Olha o atacante que não foi competente para poder fazer o gol. Mano, como é que o cara está errando o passe? Sozinho. Nossa, ficou difícil. Nossa, não sabia não disso. Só segurei o botão aqui. O bonequinho saiu da bola. Rose. Rose. Anderson. A turma da defesa está bem armada ali. Não vai passar nada desse jeito. A defesa apareceu e o cidadão ficou sem saber o que fazer mesmo. Não vai passar nada mesmo, não. Barclay. Anderson. Decidiu jogar pela ponta. A Inglaterra precisa botar a bola no meio da área, ali na confusão. Se não, não vai dar. Olha o relógio. Alguém precisa avisar que está acabando o jogo. Dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Ameaçou de correr e botou o caramba. Não pode bobear demais. Opa, que presente para o adversário. Mandou a bomba. Ah, que experimento. Mais um lance aí para as estatísticas. Mais um lance para os melhores momentos. A Inglaterra colocou o sangue novo em campo. Agora é tentar tocar a bola. Estou tocando a bola muito mais. Isso aí. Mais uma goleada do time escolhido. Com esse resultado, o time ganha moral. Algum comentário sobre a partida de hoje? Começaram com o pé direito, pé esquerdo, cabeça, nariz empinado e de tudo que é jeito bom. Bela vitória e podem jogar mais que isso. Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente. Até. 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 Bye. Bye. Vamos lá. Vamos lá. No segundo tempo eles deram um equilibrado nos passes, foram melhores nos passes, mais posse de bola também, mas eu chutei a gol e continuei melhor. Apesar de eu ter dado sete, só dois foi no gol, né? Eles deram três, só um foi no gol, ruim se esse um entrasse, né? O melhor jogador foi o Perisic. E ainda faltam dois joguinhos ali pra poder acabar a rodada. E tá aqui, ó. Croácia em primeiro, né? Acabei de vencer a Inglaterra. E a Escócia e a República Tcheca empataram em 2x2. Vou mostrar aqui que eu não tinha mostrado no começo. Aqui, ó. Nível da partida estrela, duração 12 minutos, né? E é isso aí. Próximo jogo aí é o quinto jogo. É Espanha e Suécia. Até a próxima. Fui!